Deputado José Estelho, com a palavra, está na tribuna, três minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de registrar a presença aqui, nessa casa, do Prefeito Ricardinho. Ricardo, nosso amigo do PSB, de Vale Verde, e das Princesas da Festa, Rafaela, Jennifer e Sueli. Mas, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Exatamente um ano atrás, o Partido Socialista Brasileiro tinha uma candidata a presidente da República e tinha um candidato a vice-presidente, a nossa querida Marina Silva e Beto Albuquerque. E na campanha, um ano atrás, éramos acusados de ser eleitos, tirar direito dos trabalhadores, reduzir os projetos sociais, aumentar impostos, privilegiar bancos, exatamente o que a atual presidenta está fazendo hoje no país. Por isso, eu acredito, Sr. Presidente, que esta casa, o Parlamento Brasileiro, está reduzindo a nota da presidenta. A presidenta mentiu para o povo brasileiro. A presidenta disse que a vaca precisava tossir para ela mexer no direito dos trabalhadores, pois ela mexeu no direito dos trabalhadores. E agora, repentinamente, apresenta um projeto de mais impostos para salvar o Brasil, salvar a Previdência. Nós estávamos esperando, sim, um reajuste de impostos, mas que viesse beneficiar os municípios, os estados brasileiros, a saúde brasileira, pois nada disso foi contemplado, Sr. Presidente. Por isso, nós lamentamos, esperamos que ela reveja o processo, projetos, porque senão essa casa vai ser obrigada a rejeitá-la. Por isso, Sr. Presidente, nossa sugestão é que esses recursos vão para a saúde, para os municípios e para os estados brasileiros, estados como o Rio Grande do Sul, que passam por extremas dificuldades e que não suportam mais pagar uma dívida impagável de juros que a cada ano vão ser somando. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.